Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele Moral, para quem não me conhece, e hoje eu estou trazendo a segunda parte do vídeo de supermercado barato aqui na Alemanha, onde eu mostro todos os preços de todos os produtos mesmo. Na primeira parte desse vídeo, a gente mostrou toda a parte de doces, cereais, enfim, da parte de promoções do mercado, e hoje a gente está trazendo então a segunda parte, onde tem todos os preços de bebidas, e tudo de freezer, geladeira, enfim. Hoje a gente completa então o supermercado, o supermercado que a gente fez tudo isso foi o Audi aqui na Alemanha, ele é um segmento de supermercado barato, junto com esse tipo de supermercado, a gente também tem muitos outros, né, que é o Lidl, Penny, Neto, ou seja, todos esses supermercados, eles fazem parte praticamente da mesma linha de supermercado barato, então é muito natural que tem dia que no Audi as coisas estão mais baratas, tem dia que é no Lidl, enfim, é simplesmente um segmento de mercado barato, pra vocês terem uma noção de preço, né, principalmente quem está no Brasil que não faz nem ideia do preço de nada aqui, né, e nem o que tem disponível nesses supermercados baratos, né. Um ponto importante pra vocês saberem é que esses supermercados, eles têm menos variedade de coisas, né, então assim, ele é um mercado barato exatamente porque ele não tem marcas tão famosas, eles não têm tantas variedades de produtos, e é isso que faz esses mercados se tornarem muito baratos, né. No entanto, como eu já falei no outro vídeo, eu vou trazer esse formato de vídeo em muitos outros segmentos, né, eu tô pensando em fazer isso em eletrônicos, na Ikea, em muitos lugares, vocês podem ir pedindo aqui pra mim, que aí eu vou sempre nesses lugares pra fazer esse demonstrativo detalhado, né, de preço, pra vocês saberem realmente o preço de tudo mesmo. Durante o vídeo, se ficar alguma parte onde vocês não estiverem conseguindo ver o preço direito, pause o vídeo, ou então se vocês não entenderem o que se trata o produto ou a marca, pode me deixar um comentário aqui, que aí eu mando pra vocês maiores detalhes dos produtos que vocês estão interessados, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, e dá muito like aqui pra me ajudar, né, gente, isso fortalece demais o canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles saberem o preço das coisas aqui também, e não deixa de me seguir nas minhas redes sociais, onde eu compartilho mais o meu dia a dia aqui na Alemanha. Então fica aí com esse vídeo. Bora começar então, comida de cachorro gato, pra quem tem animais de estimação, que aqui cobra por sinal, né, cê sabe, né. Pra cachorro, pra gato não, né. Ah, é, gato não cobra, só cachorro, viu, gente. Anualmente, uma taxa, né. Agora a gente vai aí pros produtos de limpeza, né. Cadê a mulher do Pinho Sol? Alguém encontra aí um produto pra ela, pelo amor de Deus. Ela tá precisando urgentemente. Aí, ó, cheirinho, desinfetante, tem tudo aí. Ah, agora, essa daí são a parte de papel alumínio, é, carta-forno. Aí são sacos de lixo, né, eu acho. É, saco de lixo. Mais cheirinho pro banheiro. Cheirinho pro banheiro. É, a parte aí, isso daí foi a parte de coisa de... Hora de serviço, gente, acabou. Agora, sorvetes. Ai, sou mesmo apaixonada por sorvete. Muito, muito, muito mesmo. Sou a louca do sorvete nesta residência. E sorvete aqui é baratíssimo. Gente, fala se não é pra enlouquecer com o sorvete aqui neste país. Olha só, magnum de tudo que é cor, tamanho. Todos os tipos de sorvete. Tudo muito, muito, muito barato. Olha ali, ó. 98 centavos. Aí, ó, muitos docinhos também congelados. Toda essa parte aí de doces. Tortas, bolos congelados, prontos. Muito bom. Aí, ó. Começou a parte de pizzas, salgados. Gente, vocês encontram, assim, muita coisa aqui. Tudo congelado. Muita comida pronta. Pizza, olha só. Tem gente aqui que vive de pizza. Essas pessoas aí que falam que gastam... Esses casais que gastam 200 por mês aí, 200 euros, acho que eles vivem disso, de pizza, essas comidas congeladas aí. Não é possível comer comida saudável por menos de 200 euros. E tem schnitzel, tem nuggets, tem tudo que você possa imaginar. Essa aí é a parte de peixe. Olha só o preço dos peixes. Olha como é barato, cara. É muito barato. Tudo peixe, gente. Tudo peixe. Comida pronta de peixe. Aí já é verdura agora. Tudo que é verdura e legumes congelados, né? O que aqui também tem bastante opção. Não é ruim. Essas opções de comprar essas verduras e legumes congelados. É muito prático, né? Então, às vezes, eu não comia legumes e verduras porque eu tinha que descascar e tudo mais. Hoje em dia eu compro congelado e tá sempre pronto. É só cozinhar ou grelhar e eu como. Olha, os franguinhos, gente. Tudo aí. Os empanadinhos de queijo e presunto que todo mundo ama no Brasil, de frango. Olha aí, ó. Tem tudo, cara. E é tudo muito barato. A gente vê esses preços assim e a gente enlouquece, né? Olha os nuggets. Adoro nuggets. Olha aí, a da Noninho. A gente não tem muito costume aqui em casa de comer da Noninhos. Acho que quem tem criança que come muito disso... Tem muita gente que gosta, né? Muita, muita gente. Não é da Noninho, isso é iogurte. É, são iogurte, danoninho, essas coisas, né? Olha ali, ó. Olha o vermelhinho. Parece o chambinho, ó. Iogurte. Gente, o iogurte aqui. Iogurte de um litro, um euro. É muito louco. Enquanto tudo isso é barato. Aqui eles amam o Kinder, ó. Tudo que é feito de Kinder aqui, eles adoram. Tem todas as variações, tipos, tudo. Tudo que for da Kinder Ovo, tem tudo aqui. E aí tem iogurtes com mais gordura, com menos gordura, com zero gordura. O leite também é a mesma coisa. A manteiga, aquele dourado ali, ó. R$1,50, ó. A gente compra essa outra manteiga aqui de R$2,30. É maravilhosa. Ela é da onde mesmo, né? Ela é irlandesa. É irlandesa, gente. Top a manteiga deles. O que mais, ó? O que é isso tudo, meu Deus do céu? Queijo? Ah, queijo mussarela, gente. Olha lá. R$0,80. R$0,57 um queijo mussarela. Queijo mussarela fresco, né? Caraca, é muito, muito, muito barato. Tudo o que é queijo que vocês podem imaginar. Volto a dizer. Tem queijo parmesão italiano, tem tudo que você pode imaginar. Tem queijo francês, holandês, suíço. Tudo que você pode imaginar. E pensa que isso aí é um mercado de pouca, entre aspas, variedade. Imagina nos mercados mesmo grandes que tem ainda muita variedade. Vocês enlouquecem com essas sessões aí de queijo embutido. Agora vai começar os embutidos ali, ó. Tudo o que vocês podem imaginar, este povo faz aqui. Então salames, presuntos, linguiças, salsichas. Muita coisa diferente. Ah, tem tudo. Tem de porco, tem de boi, tem de frango. Ali em cima, à esquerda, presunto parma. De peru. As coisas de peru aqui, gente, são mais baratas do que as coisas de frango. Acredite se quiser. No Brasil a gente tem esse negócio, peru é coisa de Natal, né? É tudo coisa cara, aqui já é o contrário, né? Peru é mais barato que o frango. Aí, salsicha, que mais? Isso aí tudo é molinho, tempero. É peito de peru, essas coisas, né? São embutidos ainda. Não, mas aqui são as partes de temperinho, pasta pronta, pateio. Ah, sim, coisas prontas, né? Bilisquetes prontos. É. Agora voltou para os peixes, é. Agora, isso não é congelado. Isso daí agora é peixe de geladeira. Então, salmão defumado, pastas de peixe, enfim, algumas variedades de peixe, salmão fresco. Isso aqui é aquele peixe, ali embaixo é aquele peixe holandês, que ele é um peixinho no óleo, né? Temperadinho, né? É. Então, tem muito produto. Tem muito produto de toda a União Europeia. Então, você encontra, assim, não só produtos alemães, né? Apesar que, nesses mercados de barato, a maior parte é alemão, né? E olha só, agora vocês piram, né? A parte da carne. Todo mundo quer saber, né? Olha aí, ó. Olha o preço das embalagens de carne, gente. O que vocês acham? Comenta aí se vocês acham que é tudo caro ou barato. Mas não pode fazer a conversão. Não vai fazer a conversão que eu vou ficar brava com vocês. Eu vou colocar o vídeo aqui de poder de compra pra vocês saberem o que é poder de compra. Não vale converter. Imagina que vocês estão ganhando em euro, então vocês estão fazendo essas compras em euro. Imagina vocês olharem os preços desses. Vocês piram. Enlouquece completamente. Vocês acham que a gente gasta 400 de mercado aqui porque a gente é o quê? A gente enlouquece. A gente fica doido no mercado. Qual que é a diferença da etiqueta verde e branca? Nenhuma, não sei. Sinceramente, não sei. Pode ser que eles ponham o verde porque é uma coisa que tem promoção. Promoção não é vermelho? Ou então é bio. Ah, pode ser. Não sei a diferença. Vamos dar uma olhada. A parte boa aí que, pra quem é um analfabeto alemão, tipo nós, aqui, a gente tem os desenhos aí dos bichos, né? É o frango, é o porco, é a carne, aí vocês sabem quem é quem. Também dá pra saber pela cor da carne, né? Pelo amor de Deus. Ó, essa parte aí é carne selecionada. 18 euros. Deve ser de 100 gramas, assim, de poucas gramas. Não, um quilo, né? Pelo amor de Deus. 18 euros o quilo isso daí? Pá. Ainda assim é caro. A gente paga 8,90 o quilo da picanha aqui, gente. Então, pra vocês verem como quando você pega na promoção, mesmo em mercado bom, você paga bem mais caro na carne, bem mais barato na carne do que nesses mercados baratos aí. E ontem compramos um porterhouse dry aged de 39 euros o quilo. Pagamos 57 euros na peça de carne. Olha só. Gente, foi caro. Mas é bom. Aí. Onde que a gente tá agora? Não, acho que eu... Ah, tá. Aí é a parte de promoção ali, aquela geladeira. Então, tudo que for de geladeira que tá na promoção, eles enfiaram tudo junto ali. Então, tem uma variedade grande de coisa. Aí já são massas frescas, né? Massas prontas, né? Recheadas e tudo mais. É, aí você tem aí muita massa recheada, massa pra pão, massa folhada, massa pra pizza. Você vê que é muito barato. Ou seja, se você quiser economizar, dá pra economizar comendo essas coisas prontas. É muito barato. Olha lá, isso aqui, ó. Esse... Comida pronta, ó. Tá vendo? Um combinho de comida pronta com a salada e a comida, pra você só esquentar. Essa aí é toda a parte de comida pronta, mas que não é congelada. É só comida pronta. Iogurtes, sanduíches ali em cima. Essas são bebidas... É tipo smoothie, né? Que é essas bebidas feitas de suco. Pode ser. Essa daí é uma parte que a gente gosta bastante. Porque não é aquela parte ali de verdura que a gente filmou no último vídeo, mas elas são todas embaladas, já estão lavadas. Então, a gente compra bastante rúcula, assim. Comprar espinafre, assim, também é bom, também. Aqui eles são os loucos do espinafre, do Popeye, aqui. As frutas vermelhas. Aqui, frutas vermelhas, gente. No verão, principalmente, é muito barato, né? Não. Morango. Não tenho certeza, talvez. Não tenho certeza se é mais barato no verão. Mas tem uma época do ano que é muito barata a frutas vermelhas. A coca, né? A coca rola, todo mundo pira na coca-cola. Por menos. Aí, pães. Aí, também volta pra geladeira. Aí, é congelado de volta. Batatinha frita. Olha como é baratinha a batatinha frita, gente. Ó, verdura, legumes, congelado. Aqui só tem pouca variedade, mas você vai no mercado maior... Nossa, enlouquece. Enlouquece o mercado grande. Agora é a parte dos bebuns. Quem for bebum, digita eu aí. Quero ver. Vou digitar eu também. Eu também vou comentar. Eu? Quem for bebum, tem que digitar eu, hein? Por favor. Comenta aí. Bom, é impressionante. Tem duas coisas que é barato aqui nessa terra. Bebida e doce e sorvete, essas coisas. Isso daqui é pra ficar bêbado e engordar. É, pra ficar bêbado e engordar. Acabou. É perigosinho. Perigosíssimo. Olha só. Vinhos das mais variadas seleções e localidades. E baratíssimos. Olha só, gente. Garrafas de vinho de R$1,93. Você pega aqui uma garrafa de vinho de 5 euros e alguma coisa, já é considerada de um preço médio pra alto. Porque normalmente as garrafas de vinho aqui são muito baratas. Então tem vinho da Itália, da França, Espanha, Portugal. Praticamente da Europa toda e muito barato. Muito barato mesmo. Ó, esse vinho aqui em cima à direita, verdinho, da caixa verde, é o que a gente comprou bastante. R$2,40, ó. Ele é bem bom, esse vinho aí. Aqui tem bastante essa coisa de vinho em caixinha pra você fazer comida, sabe? Pra você não ter que comprar vinho melhor pra fazer comida. Eles dão muito essas opções de vinho em caixinha. Eu não sei se... Eu não lembro mais se isso tem no Brasil. Se esses vinhos em caixa tem? No Brasil eu não lembro. Eu também não lembro. Talvez hoje em dia tenha. Aqui na Alemanha tem bastante e na Itália tem muito mais ainda. Sim, porque faz muita comida com vinho, né? Olha, essa daí é a parte dos espumantes. Olha aí, ó. Ainda assim, ó. Mesmo na parte de espumante, que costuma ser mais caro. Olha só os preços. Ainda assim é bastante acessível, é bastante barato. Ó, aí o preço dessas coisas ficam em cima, hein, gente? Então... Ó, aí são sucos, né? É, essa daí agora é a parte toda de suco industrializado. Aqui tem bastante xarope, tem bastante esses concentrados, porque eles tomam muito com água com gás. Então eles fazem tipo um refrigerante com sabor, né? Então por isso que tem bastante opção. Aqui tem muitas dessas opções. Inclusive aqui vende, inclusive dentro dos mercados vendem as máquinas, que colocam gás na água. Então, muitas casas alemães têm esse aparelho aí de colocar gás na água e tomar esses sucos com gás e com sabor. Mas no Brasil também tem. É, tem, mas não é tão tradicional como aqui. Aqui é sempre, ó. Olha aí, ó, mais xarope. Isso aí é tipo groselho, esse vermelho aí, ó. Ó, isso aí é tudo xarope ali em cima. Água. É, na verdade, isso são aquelas, essas águas saborizadas. É, sim. Tipo o H2O do Brasil. Ó o Jojo, Jojo gravando sozinho. Eu saí fora do mercado essa hora, a gente tava quase sendo expulsa. Tavam olhando feio pra gente já. Isso daí tudo é com gás, isso daí já não é mais suco. Isso daí agora a gente já entrou na parte de refrigerante. Isso aqui é chá. Não, não. Ah, é chá gelado. Ah, tá bom. Não, não. É quente mesmo. É, sim. É gelado se você quiser. É. Ah, é a Coca-Cola, hein? Ou não? É sim. É, agora é Coca-Cola, mas se eu não tô enganada, não tinha o preço em cima. Só tem depois. Aí, ó. Agora tem sim. É a Coca-Cola, 1,5. Eu não sei se isso é barato. Mas é assim, 1,5 o quê? Cada um ou o pacote todo? Uma, né? De 1 litro e 25. Ó, então esse preço que vocês estão vendo em cima aí, gente, é por garrafa, hein? Não é o pacote todo, não. Não sei se isso tá barato, hein? 1,5, quanto é? Era 1,5, 6? Eu acho que é barato. Coca-Cola no Brasil. Pra nós é barato, né? Coloca aí nos comentários, gente. Eu não lembro quanto que custa a Coca-Cola no Brasil. Acho que é 5,6 reais. Não sei. Então, se for converter, ainda mais agora com essa conversão alta do jeito que tá. Mas não pode converter, já falei, hein, gente? É poder de compra. E agora a água, que aqui, gente, eles têm água de tudo que é cor, sabor, de todo jeito. Aqui eles tomam muito, muito, muito água com gás. O alemão ama isso. É o que mais tem de opção no mercado. Mas você vai encontrar água sem gás e água também meio gasada. Loucura isso, mas é... Gaseificada. É tipo água com pouco gás. Então, aqui, você pode escolher até a intensidade do gás da sua água. E o que é engraçado é que, às vezes, a água é mais cara que cerveja. Tem cerveja que é mais barato que água. É por isso que a gente vê um monte de bêbado na rua. Sempre? Ainda é refrigerante? São sucos, chá... Gente, isso daí eu já nem sei mais. Isso daí já saiu da minha alçada do que eu compro. Mas, assim... É... Sucos com gás, né? É... Bebidas não alcoólicas. É, tudo não alcoólico, mas com algum saborzinho, né? Suco de maçã... Bom, aí já são as cervejas, né? Então, os preços que vão aparecer aí em cima, gente, são... Na verdade, é o preço de um pacote com seis cervejas, tá? De cada pacotinho desse com seis cervejas de meio litro. Ah, então, agora é o pacote todo. Ou seja, olha aí, ó, o close. Um pacote de seis cervejas de meio litro sai por R$1,73. Meu Deus... Olha só, tem algumas variedades de cerveja Pilsen, tem sem álcool também, tem cerveja de trigo. Olha o preço. São três litros de cerveja por R$1,73. É... É uma coisa de louco. O Judas não deu close em nada até agora, vocês perceberam, né, pessoal? Ele só foi dar o close na cerveja. Ó, isso daí é coisa de bebum, ó. Então você que falou eu, né? Gente, aqui, gente... São energéticos. Se não tomar cuidado, vira alcoólatra. Aí são energéticos. É que também é baratinho aqui. Mas aí já é a preço por unidade, não é mais o pacote. Essa daí é a parte de laticínios, galeris. É chantilly, creme de leite. Isso aqui embaixo é um tipo de requeijão. É um requeijão, é. Requeijão que não fica na geladeira, nunca vi isso na minha vida, gente. Ó, leites. Um litro de leite custa em torno de 60 e poucos centavos. Então, essa aí seria a parte que a gente encontraria o leite condensado. Mas nesse mercado, você não tem. Tem, sim. Leite condensado? Aqui, ó. Condense milk. Ah, não, não, não. Mas esse leite condensado aí é o que eles colocam no leite, café com leite. Não é o mesmo leite condensado que o nosso do Brasil. Não é o mesmo do Brasil. Mas se vocês vão no mercado grande, vocês encontram igualzinho o leite moça do Brasil. Aqui tem a marca Nestlé, que vende o leite moça. E perfeitamente igual. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido ver o preço de todos os produtos. E tenham agora uma ideia muito boa de quanto que vocês gastariam, né, de repente, pra fazer um supermercado aqui na Alemanha. Como eu falei no meu vídeo do custo de vida aqui na Alemanha, né, O nosso supermercado aqui é em média 400 euros no mês, né. Mas muitas pessoas, né, disseram que gastam em torno de 200 euros. Então agora você vai saber qual que seria o preço das suas próprias compras. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora. Um beijo e até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.